Os teólogos cunharam duas expressões para tratar dessa crise existencial que nós vivemos, uma dessas expressões é bem conhecida, nós vivemos em depravação total, todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, todas as esferas da nossa humanidade são escravizadas ao pecado, não só a vontade, mas a mente, os afetos, nossas paixões, mesmo o nosso corpo são escravos do pecado, na medida que nós estamos ligados em Adão, nós também vivemos em incapacidade total, por nós mesmos a gente não consegue se voltar para Deus, a teologia medieval tentou solucionar esse dilema, sugerindo que Deus não negaria o seu melhor, aqueles que fizeram... Calvino nos ensina que a evangelização está dentro daquilo que o Senhor diz que o Pai procura adoradores, porque o mais importante é adorar e glorificar a Deus. Então, o que nós temos... A posição extremamente digna é a posição dele. Ele entende que o único pensador que poderia fazer frente à sua crítica da sociedade, à sua crítica da cultura, era Jesus Cristo. E ele era muito humilde por isso. Escreveu um livro chamado Ekeomo, que é um livro que ele escreve na fase final da vida dele, um livro interessantíssimo. É um livro que ele começa dizendo assim, por que eu sou tão inteligente? Por que eu escrevo tão bons livros? E por que as pessoas no futuro dirão? Os nossos púlpitos, ou usar os nossos púlpitos como lugar para pregarmos e proclamarmos mensagens relacionadas à teologia da prosperidade ou da confissão positiva, ou seja lá o que for. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, pelo fato inquestionável de que Deus decretou, que através da pregação do evangelho, os homens são salvos. É interessante que quando Jesus veio ao mundo... Bom, acontece que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, na sua ação criativa, estava pairando ali sobre a superfície, a face do abismo, e aí disse Deus, e pela palavra divina começa o processo de criação. E a gente sabe, tem dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, existe uma coisa interessante, tarde e manhã, não é manhã e tarde, está invertido, e existe o último momento... É uma maneira de apagar o fogo, pecado, mundanismo, carnê, fica o tempo todo em mídias sociais, Netflix, YouTube, você está apagando, são terras lançadas em túlios sobre o fogo... Eu preguei aqui um tempo atrás, que o sal pode perder a salinidade, como? O sal é a essência do cristão, se ele fica exposto a chuva, sol, terra... Pusé, em nossa caminhada, em direção a glória de Deus, prefira a glória de Deus, abra a mão e perca qualquer tipo de relacionamento. Eles não podem se interpor entre nós e a glória de Deus. Em casos extremos, a Bíblia diz, filhos deixarão seus pais, pais deixarão seus filhos. O filho deve desconhecer a sua mãe, é o que a Bíblia diz, em Deuteronômio 33, 9, diz... Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos. Isso é procurar a glória de Deus. Ser herdeiro de Deus, ser herdeiro com Cristo, ser cidadão do céu, ser ovelha de Cristo, ser menino dos olhos de Deus, ser herança de Deus, ser a joia preciosa de Deus, e viver triste. É preciso ser alegre. Alegria, não é ausência de coisas ruins, nem presença de coisas boas. A alegria nossa, é uma pessoa, a nossa alegria é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Alegre. Agora, preste atenção. Existe uma diferença enorme entre ser feliz ou ser alegre... A nação de Israel e a nenhum outro povo. O culto foi dado a Israel, de que maneira Deus deve ser adorado, de que forma nós podemos nos apresentar a Deus e servi-lo, isso foi revelado aos judeus. Deles são as promessas que Deus fez da vinda do Messias, da vida eterna, do reino messiânico, do novo céu e da nova terra. Todas as promessas foram feitas à nação de Israel. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a quem Deus deu todas essas promessas. E também deles descende o Cristo. O qual... Descende o Cristo segundo a... Descende o Cristo segundo a... Obrigado.